Agentes da Delegacia de Homicídios tentaram encontrar imagens que ajudem nas investigações. O trânsito no local onde aconteceu o crime ficou parcialmente interditado. A vítima foi morta com quatro tiros dentro do carro que dirigia no setor Bueno. A Polícia Técnico-Científica faz neste momento o trabalho de perícia para tentar entender a dinâmica do que aconteceu. Segundo testemunhas, a vítima, de 29 anos, morava naquele prédio que fica bem na esquina aqui da Avenida T13. Antes de ser morta, ela teria jantado num espeitinho que fica bem em frente ao condomínio. Quando entrou no carro, seguiu em direção ao setor Pedro Ludovico. E quando chegou no cruzamento da Avenida S1, o sinal estava fechado. Foi quando o homem apareceu e surpreendeu a vítima disparando quatro vezes. O assassino em seguida fugiu a pé e ainda não foi identificado. O nome da vítima não foi divulgado pela polícia. Ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu e morreu antes de ser levada para o hospital.